. 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 Tem bastante gente pra trabalhar. Olha as flores. Quando você vai fazer mudança, você aluga aquele caminhãozinho ali. Você fez uma mudança. Ficou. Então, eles fazem isso. Aí, vocês... O que é isso? Isso é claro. O que passou? Me dá ruas mesmo? Ficou calçado? Ficou calçado? Ficou calçado? Ficou calçado. Ficou calçado. Olha... É o sol daqueles. Mais de verão, não é? Acho que é cinco horas, mais de cinco horas. Tá desse jeito. Tá muito quente. É o sol daqueles. 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 Eu gosto de morar aqui. Eu não vou deixar de morar aqui. Eu não vou deixar de morar aqui. Eu não posso ficar em uma massa. Caramba. Uma massa gigante. Até o Algrim estarão. São muitas novidades. Estão vendo as coisas. Ó. Tem mais cuidados. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.